Você quer aprender qual é a melhor técnica de lei da atração da Honda Burn, que criou o filme e livro O Segredo? Então, assiste esse vídeo até o final, que esse vídeo é pra você. Eu me chamo Fernando, sou aqui do canal, e esse é um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje, tá bom? Assim, eu fiz um vídeo aqui, recentemente, do Dr. Hel Lee. Eu falo meio diferente mesmo, eu gosto de falar o nome dele dessa forma. Eu sei que pra alguns a pronúncia tá errada, mas eu gosto de falar assim, tá bom? Então, eu fiz o vídeo do Dr. Hel Lee, e nesse vídeo eu falei uma técnica bem melhor do que o Ho'oponopono. Vou estar deixando esse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário, caso você queira assistir. E nesse vídeo lá, pessoal, o pessoal gostou muito do desafio que eu lancei, que é o seguinte, é você usar a técnica que eu falei lá, que é bem melhor do que o Ho'oponopono, na minha opinião, e muitas pessoas aceitaram esse desafio. Então, vai lá nesse vídeo e vê se você também quer fazer esse desafio, e quais vão ser os resultados gerados com esse desafio. É muito importante você deixar lá no comentário que você vai participar do desafio, e que depois você vai lá comentar, caso você tenha bons resultados ou não. São técnicas sensacionais, e eu gostei muito dessa técnica que eu descobri e passei naquele vídeo. Então, hoje, eu resolvi passar uma outra técnica, que é uma das melhores técnicas da Honda Burn, tá? E assim, aproveita, já deixa um gostei e deixa o seu comentário nesse vídeo, me dizendo se você gostou dessa técnica que eu vou te passar aqui. Então, pessoal, primeiramente, a Honda Burn, ela usou muito o poder da visualização, usou muito a gratidão na vida dela, e isso fez ela atrair aquilo que ela queria na vida dela, que ela queria passar essa mensagem do segredo para milhões de pessoas, e ela acabou manifestando isso na vida dela. Ah, eu tive uma ideia aqui. Se caso você quiser que eu passe aqui, qual que é a melhor técnica do Dr. Joe e Vitale, qual que é a melhor técnica de outros astros do filme O Segredo, ou então de uma outra pessoa que faz também a lei da atração, ou algo parecido, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar quais são as técnicas que essa pessoa faz, e eu trago aqui para o canal, tá bom? Mas é importante você deixar o comentário me dizendo se você quer isso. Quando você comenta, esse vai ser o termômetro para eu saber que você quer mais vídeos assim. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês a técnica que, para mim, é a melhor técnica da Honda Burn, tá? E aí, assiste até o final, porque depois que eu passar essa técnica aqui para vocês, eu vou falar um brinde, uma outra técnica que ela usa, que ela recomenda muito. E se você quiser aprender mais estratégias da Honda Burn, tá? Eu não vou estar deixando nenhum link do livro dela, que é a magia. Esse livro da magia, ela ensina 28 exercícios. Eu falo técnicas, mas pode ser exercícios também, tá? Então, é bem interessante. Eu recomendo a leitura, viu? Tem muita coisa interessante lá para mudar a sua vibração. E quando você muda a sua vibração, a sua energia vai para outro nível, e os seus resultados vão para outros níveis. Então, pessoal, a técnica é a seguinte. A técnica, você pode usar essa técnica quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver voltando para a sua casa, quando você estiver saindo num parque, num shopping, ou em algum lugar. Essa técnica, ela é tão simples de usar, que você pode usar ela em qualquer horário do dia. Ninguém vai saber que você vai estar aplicando. E os resultados vão começar a acontecer na sua vida. Se você estiver, no caso, em atrito com alguém, você pode usar também essa estratégia, esse exercício, que você vai ver como as coisas vão mudar, como as energias vão se desprender e tudo começa a mudar ao seu redor. Então, que exercício é esse que eu vou te passar agora? É o exercício de você abençoar tudo aquilo que você quer. Exercício, ele está na Bíblia, tá? Então, é um exercício que abençoe as coisas. Em tudo, dai graças. Mas como que você vai fazer o exercício? Na maneira que eu vou te explicar aqui. Quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver voltando de algum lugar, indo para um passeio, ou saindo com seus familiares, saindo com alguém que você gosta, estiver numa situação que também não é tão confortável para você, o que você vai fazer, você vai começar a abençoar as pessoas ao seu redor, a abençoar o ambiente. Você pode falar assim, ó... Ou você pode falar uma palavra também, eu te amo, para o ambiente e para as pessoas. E aí você começa a falar assim, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe tudo ao seu redor. Que as coisas na sua vida prosperem cada vez mais. E você fala isso com o melhor sentimento possível. Uma outra dica, é assim que você acordar, você faz sua oração para Deus. Faz sua oração. E assim que você finalizar sua oração, você continua com seus olhos fechados, e você vai imaginando todos os lugares que você vai hoje. E você vai emanando energia de amor, falando eu te amo. Ou então, falando que Deus abençoe esse lugar, que Deus abençoe cada pessoa que está nesse lugar. Que Deus venha a prosperar abundantemente na vida dessas pessoas. e desses lugares que eu vou estar hoje. E quando você faz isso, logo de manhã, uns 5 minutinhos que for, você vai sentir a sua energia se transformar. E quando a sua energia muda, tudo ao seu redor muda. E parece que quando você ora por alguém, quando você ora para um ambiente, para um lugar específico, parece que as pessoas sentem que você orou. Você vê que tudo parece estar diferente. Tá? Essa aqui é a estratégia. é você abençoar os seus locais do seu dia. É abençoar as pessoas. Vamos fazer aqui uma meta. Qual que é a meta para esse vídeo? Se você aceitar esse desafio, deixe aqui nos comentários. Eu aceito o desafio. Tá bom? E depois você vem contar aqui para mim. Mas é para mim mesmo. Se você aceitar esse desafio, você vem e me conta aqui nos comentários se deu certo ou não, tá? Põe aí uma semana, duas semanas ou um mês para você fazer o teste. Mas faz o teste focado. Gasta pelo menos de 5 a 10 minutos todos os dias fazendo isso. Tá bom? Então coloca lá. Eu aceito nos comentários. E aí você começa a abençoar a vida das pessoas. Se você tem algum conflito com alguém há anos, começa a abençoar a vida dessa pessoa. Comece a dizer. Eu te amo. Que Deus multiplique bênçãos na sua vida. Eu te perdoo. Que Deus melhore os seus relacionamentos. Que Deus melhore a sua casa. Então muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Comece a falar essas coisas mesmo que mentalmente. E você vai ver como as coisas vão se transformar. Esse aqui é o primeiro desafio. E agora eu vou falar sobre o bônus que eu tinha para falar aqui nesse vídeo. Então é o seguinte. A outra estratégia bônus aqui para vocês é a lista da gratidão que é uma das estratégias que a Honda Burn mais indica a cada um de nós fazer. Só que entre a lista da gratidão e você abençoar as pessoas esse lance de você abençoar as pessoas parece que o retorno disso é mais rápido do que a lista da gratidão. Mas eu gosto dos dois exercícios iguais. São os exercícios que eu mais gosto. Então você vai fazer uma lista com 10 motivos de gratidão. E no final da lista você vai falar o porquê você é grato por cada motivo de gratidão. E aí depois você vai ler toda a sua lista e sentir o máximo de gratidão possível por cada uma delas. Tá bom? Então eu vou estar deixando aqui mais alguns vídeos extras aqui na descrição do primeiro comentário. E vou estar deixando mais um vídeo aqui para você estar assistindo. E se você vai fazer parte do desafio de abençoar as pessoas deixe aqui nos comentários. Eu aceito o desafio. E depois você vai ter que voltar aqui para me contar os resultados. Combinado? Então é isso. Eu vou estar deixando mais algum vídeo aqui para você estar assistindo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até mais.